Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só que mudar você é só do mundo da honra A glória, a força que o autor é Deus Que nos levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus E eu te agradeço com Deus Se lembrar de mim De ver o meu ator É o que me faz crescer Eu fiz o tempo a ver Então assim, eu falo antes Eu sou Deus Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só que mudar você é só do mundo, não A honra, a glória, a força que o autor é Deus Eu fiz o que ninguém podia imaginar Eu fiz o que ninguém podia imaginar Eu fiz o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Eu fiz o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Você acreditou que isso é tudo Eu fiz o que ninguém podia imaginar Eu que eu fiz o que ninguém podia imaginar Eu que você acreditou que isso é tudo Eu eu fiz o que kimse Você mudou a minha história E fez um dia pra lá Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só pico pra você Não sou do mundo, não Cato, 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 cato